Se é quatro pessoas, eu autorizo, liga o hack, velho. Tá ligado. Só vem, nego. Só vem, mano. Ó, tô com skin nova, viu, galera, do vídeo. Só pra avisar que eu tô com skin de Natal. É nóis. Caguei. Rato, a minha skin é linda, rato. Tem uma rena. Nossa, é muito linda, rato. Tem rena no seu martelo, rato? Aquela verde? Aquela verde pra ti, filho. Eu tô com a verde. Isso é coisa de viado. Não, rato. Tem que ter a porra do skin pro meu martelo. Não, rato. Põe uma rena nesse martelo que, mano, imagina uma rena batendo na parede, assim, gritando Oh, 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 eu sou o Papai Noel, brother. Ia ser pica. Tá ligado, nego. Ia ser... Ia ser... Ia ser... Rebo 6 de Natal, ratão. Faz o Rebo 6 de Natal. Papai Noel invadindo tua casa. Vou subir. Vou jogar o marquelão. Não, é pra jogar... É pra ganhar, mas pode zoar. É. Ganha, zoando. Não zoar não, vou. Vou jogar certo, pra galera ver. Então liga o hack, hein, ratão. Ganhando que vale. Já achei, já achei. Tá lá em cima, tá lá em cima. Ó, tá lá em cima, terceiro andar. Ah, perdi o meu Hot Wheels, filha da pôr. Ó o ratão, ó o ratão, show! Não conseguiu, ratão. Tão só de branco, mano. Só ventre. E aí, vamos escada, vamos o quê? Janela. Vamos, vamos janela. Ogramente aqueles dois quartinhos no lateral ali, um de cada lado. A gente vai pelo quartinho e pega os caras pela parede, rato. Aqui pra mim tá na tela travada aqui. É, a minha tá no... É, porque todos os carrinhos foram pro inferno. Ó, presta atenção que eu costumo pegar os caras da janela daqui. Então, tem que tomar cuidado. É, nossa, minha arma tá muito bitora. Só se ele estiver com o hack ligado, mas não tô não, rato. Só vê. Pô, Twitch, a arma do Twitch é muito... Não sei se é muito boa, não. Vou pôr aqui. Ó, tô do outro lado, tô do outro lado, hein. Quando vocês falarem estoura, eu estouro e a gente estoura, né? Nossa, teve um bato aqui, foi pelo laser. O cara... O cara... Esse é mula, hein, ratão. Levanta o rato, levanta o rato, tio. Caralho, mano. Vou pegar o ratão aqui. Entrei. Não, você me pegou, eu posso passar. Caralho, tio. Sério que eu vou ter que matar geral aqui? Pô, o cara não ficou que nem um demônio. O cara não prestou atenção. Dá parada aí, véi. Fodeu, né, nego. Dá espera, mano. Opa, deitei. Ah, deu pro B1. Ai, ai, que caralho. Ah, não deu, véi. Eu não tava vendo, mano. Que merda. Relaxa, relaxa, relaxa. Essa parada aqui eu treinei muito. Foi só aquecimento essa daqui. Ah, o cara me viu fácil ali e eu sofri, véi. Horrores. Ali eu vacilei na hora de levantar o ratão também. Agora vamos, agora vamos levar essa porra aqui. Tô de... Tô de castle. Só vem. Vai passar ninguém nessa porra. Tudo portinha, bolada, show. O bom é quando tu joga bem com uma classe assim aí. GG. A única merda aqui foi esse Kafka. Ih, cacete. Odeio defender aqui embaixo, mano. Ah, tem até que assusto. Ó, não se esqueça de pegar o coletinho doidão aqui. Vou pegar agora porque eu vou fechar os pagos dos meus capos do lado de fora. Tá, eu vou fechar lá em cima, tá? Vai lá, rápido. Vou fortalecer aqui embaixo. Tá, tem carinho que chegar a virar. 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 Tem carinho de bolas. Tem carinho de bolas. Tem carinho que chegar a virar. Não tem carinho, lógico. Nossa, aqui tem paciente de frente forte pra eu colocar. Tem. Tomar cuidado das paredes aqui do fundo também. Ó, eu vou tentar pegar os caras aqui fora, tá? E os carrinhos tavam vindo da porta principal. Vai fechar ali e vai te ir. Vou fechar aqui, ó. Lipão, pode ficar aí dentro. Fica aí dentro. Vou ficar aqui dentro mesmo. Cuidado com o teto. Eu vou... Oh, amigo. Vou tentar pegar os caras daqui. É que eu tenho que ficar ligado no teto. Ah, sério, amigo? Que cê destruiu o meu castle, porra? Que troxa, mano. Esse brother é muito burro, tio. Colocou? Só pra colocar o bagulho de laser ali. Mas eu tô... Nossa, velho, que burro. Dá um tiro nele aqui, velho. Porra. O que o cara tem na cabeça, amigo? Eu tô fora, hein? É um jumento. Se entrar, avisa aí que eu vou tentar dar a volta nos caras. Cuidado com as entradas laterais aí. Tem muita entrada aqui embaixo, mano. Ó, tá invadido aqui no... Aqui no... Nessa salinha. Aqui é essa. Ah, de onde veio esse tiro, velho? Eu nem vi de onde veio esse tiro, mano. Ah, o cara veio pelo teto. Nossa, vacilei. Ah, eu vou ficar aqui. 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 Tem na salinha que eu tava ali, Lipão. Tá de martelo, hein? É... Atrás de mim. O que é? Tá dando merda aí, né? Ah, tá mortado. Opa, tem um escudão ali. Tô descendo. Boa. Só as costas aí, Lipão. Boa, ratão. Só as costas, né? Boa, boa. Ratão tá ali. Ratão tá ali. Ratão segurou. Tem mais alguém? Tem gente pra chegar aí, velho. Fecha essas portas aí. Se protege aí dentro. Nossa, ele pegou aqui o ratão na porta. Ótimo. Pegou, tá. Desconde, desconde, Lipão. Boa, rato. Rato levou os cara ali. Ele derrubou os dois ali, velho. O outro pode deixar morrer. Só me salva. Não, não. Tá chegando alguém aí, é uma impressão minha? Acho que não. Tá, não. Aí, boa, ratão. O nosso rato carregou os olhos, velho. O E salva-vidas. Deixa eu ver se da câmera dá pra ver. Dá pra ver nada, velho. Ah, tenho visão, tenho visão. Pera aí. Vem, aonde? Por enquanto, ó. O vestiário tá limpo. Não tem ninguém no vestiário. Vou ver o... Cara, vou ver a câmera. Tem a porra do... Tô na câmera, amigo. É um drone aqui, mano. Tem um drone aqui, velho. É, tô sendo avistado, é. Matei já. Marca aí se dá pra ver. Não dá pra ver ninguém, não. Mas a academia, o vestiário ali tá livre, entendeu? Fica de olho na escada e no teto aí. Ele deve tá em cima, velho. Mano, é GG. Se a gente ficar aqui, a gente ganha, tá ligado? Aí, velho. Vamos eliminar. Aí, tchau. Boa, boa. Sambamos. Saiu do jogo. Nossa, mas eu vacilei horrores nessa série. Tô bem choteado. Foi nubada hard. Nossa, eu esqueci que dá pra quebrar o teto ali, velho. Eu já ia 80 mil vezes nessa porra desse mapa. Eu vou de termite, gente. É que não tem termite. Eu vou de ash. Vou de ash de boas. Nossa, ratão carregou o time dessa vez, hein? Ratão carregou lindo. Ratão competir. Salvei dois ali, mano. Liguei o menino, liguei o menino, liguei o menino. Deixa os garotos brincar. Eita. Só vem, ratão. Eita, só vem, mano. Eita, cuzão. Tô no grau. Essa aqui é a última, hein? É, não. Tá quanto? 1x1? É, tá 1x1. Tá certo. É, eu tô dormindo. Vou aqui embaixo, hein? Vou subir lá no terceiro andar. Ah, é. Tem que ir de cada lado, tá certo. Aqui embaixo não é. Terraço também não é. Vai limpão. Vai limpão. Vou no segundo andar. Achei, tá no primeiro andar, hein? Terra? Aham. É. Tô de bola. Tá aqui no primeiro andar. Sabe o que eu acho que a gente devia fazer, que ia ficar irado? Vamos entrar por cima? 10 segundos pra inserção. A gente vai lá pro terceiro andar, velho. E vem pela escadinha aqui, ó. Contêiner biológico localizado. 5 segundos pra inserção. Tá viado. Nossa, espotei geral aqui, mano. Não, um deles subiu. Pô, você é termais, cara. Você é termais que você pode vir por aqui, ô, batido. Não, um deles subiu, um deles subiu. Cuidado, cuidado. Não bota a cara aí. Cuidado no terraço ali, ó. Terceiro andar que eu vi ele subindo, ele subiu o meu carrinho. Terceiro andar. Ah, então pode ficar de... Ó. Onde, rato? Ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Joga aí a termatezinha. Mas espera um pouquinho. Tá. Não explode agora, não. Tá, 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 tá. Eu vou... Porque eu tô de martelo. Opa. Calma aí. Aqui, aqui, ó. Quebraram a janela aqui. Nossa, rato. O que é um mito, hein? Traca, porra. Um, dois, três, e... Calma aí. Eu já estou errando, rato. Eu vou lançar a granada lá, velho. Lança a granada. Vou lançar aquela... Fui medo. Opa. Lançando fumaça. Foi por cima também. Eu tô com pató. Vira o nóis, rato. Ah, velho. Nossa, que cat-shot lindo. Caralho, mano. O cara podia ter matado nós dois, velho. Só me matou. Eu vi pela câmera. Vai descer? Vai descer, Patife? Tô aqui, ó. Vamos entrar, vamos entrar. O brother já entrou no objetivo aqui, ó. Eu vou descer as escadas, eu acho. Opa, tem uma aqui dentro. Aqui dentro da salinha. Calma, 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 calma. Ah, o cara me viu. Sabia que ele tava ali dentro de jogar numa grenade. Tá ali atrás da paredinha, ali no cantinho. Eu tô jogando mal pra cacete essa partida, velho. Defenda o container. Nossa, eu tenho um. Tá aqui em cima. Ai, burro. Nossa, me matou. Paula? Tô numa salinha... O cara tá tomando o objetivo. É. Vamos correr, vamos ruxar louco nele. Ganhou. Boa. Boa, time. É isso aí, time. O cara no bom falou pra mim. Aê, pô. Jogamos o... Bom, vocês tão jogando bem pra caralho. Tão jogando mal, que sou uma porra. Mas vamos aí, né? A única coisa que pressou foi aquele meu headshot ali. De dock agora, só pra brincar. Deixa eu ver. Dock? Pô de dock, vai. Só pra brincar. Deixa os garotos brincar. Que classe que tu gosta mais, ratão? Martelão? Martelão. Martelão e smoke. Só joga com essas duas, só. Tá querendo... Martelão é... É shotgun o martelão? Não, é... Não, é... MP5 ou MP90. Ah, MP5 e MP90. Martelão é show de jogar. Mas eu sou meio burro, velho. Essas coisas são meio... roubadas. Eu prefiro... Eu prefiro ficar de boa. É, tem que dar um pouco de sorte também, velho. Não, é só estourar as paredes que as pessoas se estouram, cara. Pô, Deus, tu estoura a paredes e tu tá de cara com alguém. É. Mas sempre assim. Parede protegido! Mas tem que dar quem forçar mesmo. Reforçar. Aqui é foda que os caras chegam pela janela, velho. É foda de parede concluir! Só... Bom, eu vou ficar fora aqui, eu acho. Cara, alguém pegou o carro? Pegou, né? Não, tá. O maluco tá botando na janela de parada. Então, tem um drone aqui dentro. Aqui é o último andar, já? É. Eu acho que vou ficar embaixo, velho. Tem uma porra do drone aqui dentro, mano. Os inimigos localizaram o container biológico. Vai dentro de uma salinha aqui, eu acho que é mais vantagem, hein? Opa, já vi os caras vindo. Marquei o primeiro. Não destruíram a câmera. Estão subindo, ó. Marquei onde eles estão subindo ali, ó. Show. Eu vou tentar dar uma de maluco aqui nessa partida. Fica bem embaixo. Tem um montanha ali, tá? Ratão, cuidado. Ratão, ratão. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Levantei, levantei. Levantei, levantei. Porra, tem um montanha aqui, mané. Dá pra ficar de comprando treta com ele, não. Preciso de ser quatro. Ai, desculpa, amigo. Ai, eu tô de novo. Desculpa. Nossa, velho. Ah, velho. Subiu maluco. Fui nada, mano. Nossa, velho. Fui muito burro, velho. Me matou no escudão. Cacete. Ai, que cacete, mano. O que foi isso? Filha da puta. Tomei muito, velho. Ai, caralho. Os caras deram a volta na gente, velho. Cercaram a gente bonito ali, velho. Eu tava embaixo. Eu e eu consegui matar duas pessoas ali. Só que... Esse que pode... Tem que ter corrido. Tem que ter um caio na frente também, velho. Nossa, velho. Desculpa. Caralho, velho. Essa foi foda. Relaxa que a gente vai ver. Mano, esse montanha aí fodeu. Foi. Nossa, ele travou a gente, mano. Viu montanha, tem que correr, velho. Essa é a real. Eu não vou ficar mais sozinho, não. Tem que correr e dar a volta. Ih, defende, porra. Acho que vou de Cap'cão. Cap'cão. Nossa, vintuzão. Vamos ver. É, velho. É, é pior que pegamos defesa pra finalizar ainda. Caralho, pelo menos tomara que essa porra vai pra um spot bom, velho. Vai virar sim pra Toffi. Ratão, carrega, Ratão. Eu vou do Cap'cão por detinho. Ah, eu vou... Ah, é o mesmo lugar. Eu vou botar lá em cima, tá? Vou pra fora. Aqui é o... Não, aqui não é o último. Vou forçar a Strap aqui na base e vou colocar a Strap lá em cima também. Aqui é o... Arrinhos. É, eu vou ficar aqui dentro mesmo dessa vez. Vou fortalecer o teto aqui, hein. Alguém está de Castle? Ninguém está de Castle. Não. Vou ficar embaixo da escada ali. Tá, vou tentar pegar os caras via janela. Tô. Vamos assistir agora. Estou na câmera, hein, time. Então, envi eles. Estão dando a volta. Caralho! Tenta se botar geral aí. Não dá, eles estão longe da câmera. Estão perto de você, Rato. Estão perto de você, Rato. Arrinhos de beleza, força! É, tem um alien chaps. Não vai entrar. Marquei, marquei, marquei. É, o olho vai chegar ali por cima, no teto. Toma bomba, filha da puta. Tem entrar que nem um louco? Opa, gente, tem um no vestiário. Tem um no vestiário. Tem um no vestiário aqui, ó. Marquei. Tu está em cima ali do teto, Ratão? Fudeu, fudeu. Tem um no vestiário. Tem um no vestiário. Tem um no vestiário, time. Vestiário? É. Você não, Ratão. Deixa os caras que estão lá. Tem um entrando pelo terceiro andar. Dei de cara para o maluco, velho. Putz, filha da puta. Tem que cuidar para eu não explodir o teto aqui em cima. Estou embaixo do teto. Aqui da abertura. Pati, morri no vestiário ali, ó. Ó, o Kachanka matou um ali. Nossa, eu estou aqui parado de boa, mano. O cara pegou um ponto muito foda ali. Bom, caralho. Joguei a aula, Lipão. É, mano. Tô tentando passar a câmera. Tem que ser, mano. Lipão, só ficar aí. Olha a câmera, alguém marca aí. Tô na câmera, não dá pra ir ninguém. É só ficar aqui, ele tem que passar aqui mesmo. O seu teto tá fechado, tá todo blindado. Dá uma olhada na outra porta, só pra eu ver rapidinho. Essa porta aí que é foda, mas fica aí de boas, entendeu? Só aí. Boa. Tamo ganhando, tamo ganhando. Tamo ganhando. Mais dois, mano. Vamos manter a calma aqui, fica só paradão. Tá vendo ninguém, não? É um Thermite, hein? Fica ligeiro. E um Fuse. Tem ninguém, não. Ali tem um droga. É bom, Thermite e Fuse não combinam, velho. Então é bom. Ó, ó. Tem um entrando, tem um entrando aí, Lipão. Aí, Lipão. Boa, garoto. Não, na hora que eu pus na câmera, eu vi o cara correndo, velho. Mas dá pra ganhar. Eles vão tentar roxar. Tudo agachadinho. É, tem um minuto e ele tá sozinho. Ó, a tarefa morreu. Acabou. Aí. Ô, time! Não fiz nada, meu time. Jogou bem horrores. Dá o seu joinha aí, amigo. Ó o martelo do Thor ali, ó. Ó o martelo ali, ó. Eita, cruzão. GG, easy. É nóis. Um beijo. GG, easy. Aí, vai, vai.